O evento acontece uma vez no mês, não tem uma data fixa. A gente marca, nós temos a produtora, éramos três, e aí a gente vê a melhor data para todos os seis que já fazem parte da produção, e aí a gente marca, mas não tem uma data fixa não, mas é uma vez no mês. A ideia surgiu há mais de um ano atrás com Pio e J. Ribeiro. J. Ribeiro veio visitar Pio aqui por acaso, entrou na rua, não sabia que Pio morava aqui. E quando viu o espaço desse jardim, viu a praia, viu o final de tarde, aí ele propôs a Pio fazer uma brincadeira. Disse, bora fazer uma brincadeira, a gente convida nossos amigos para tocar, tomar uma cerveja gelada. E aí Pio ficou protelando por um ano. Aí me chama, disse, irmã, bora fazer esse pôr do sol, que na verdade não era pôr do sol o primeiro nome, era luau. Aí eu disse, vamos, vamos fazer. Começamos a fazer. Só que aí antes do pôr do sol acabar, as pessoas já estavam querendo saber quando era o próximo. E aí a gente ficou sem entender, acho que ficou muito bonito, mas a gente não sabia que ia ficar tão bom a ponto das pessoas já quererem saber quando era o próximo. E aí fizemos um jogo de cena com o pessoal e disse, vai ter. E aí passamos alguns meses por conta das questões climáticas, chuva, vento, porque essa região aqui tem que ser a céu aberto, não dá para você botar todo, nada. E aí fizemos o próximo. O primeiro foi em março e o segundo foi em setembro. E aí fizemos o verão todo. Em setembro, outubro, novembro. Em dezembro a gente parou. E aí já estamos na quinta edição. Nasceu assim. Nós queríamos fazer a música, que era o carro-chefe, aproveitar as fotografias de Pio, porque é um excelente fotógrafo, e aí trazer esses expositores para vender os produtos deles, né? Mostrar aos nossos amigos. Juntou com esse Porro do Sol também alguns poetas que vinham, porque são nossos amigos, e vinham fazer expostas, exposer poesias. E a gente foi agregando. O Porro do Sol, na verdade, ele vai agregando. E hoje tem a parte de brincadeira para as crianças, que até a quarta edição não tinha. Então ali já você tem o Jogo da Velha, você tem uma amarelinha. Na verdade, o Porro do Sol, ele vai agregando coisas. O que for bom, ele se achegue, que ele vai ser dentista. Tudo que for de arte. Tudo que for de arte. E de bom gosto.